Quando seu marido está cantando no Fashion Mall Gente Raul, você está cantando no Fashion Mall? O Raul e meu marido, ele tinha uma banda chamada Banda Troop Há muito tempo atrás, quer dizer, muito tempo não, logo que a gente começou a namorar E aí, cara, eu estava tocando a música da banda Quer dizer, quer dizer, não é deles essa música, né, óbvio, é do Roberto Carlos Mas eles gravaram essa música, a Banda Troop E estava tocando aqui E eu tive um... tomei um susto A Banda Troop 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 A Banda Troop